Música Faltando praticamente três meses e meio para as eleições municipais e também uma vaga para o Senado Federal para nós aqui em Mato Grosso O deputado federal José Medeiros, ex-senador, confirma a sua pré-candidatura voltando ao Senado Federal em Brasília para Mato Grosso Pela sua sigla partidária Confirmando aqui no resumo do dia, deputado, a sua pré-candidatura Confirmado, o Podemos quer manter a sua base lá no Senado, mesma quantidade de senadores que tinha Teve esse infortúnio que foi cassado a senadora Selma Eu me sinto preparado para essa tarefa, passei ali quatro anos O nosso governo precisa desse apoio ali no Senado E Mato Grosso precisa de uma representação que tome o lado do Estado Que não seja representante desse ou daquele segmento, mas que defenda o povo, o Estado de Mato Grosso O senhor falou que tem experiência já dentro lá do Senado Qual seria o diferencial a partir de agora, com um novo mandato, o senhor retornando lá para o Congresso? Olha, principalmente Mato Grosso agora, nós estamos num momento em que principalmente pós-pandemia Nós somos o Estado que pode ser a locomotiva de desenvolvimento do país E aí é o Estado que precisa que sejam trazidos os investimentos para cá de infraestrutura E aí ferrogrão, fico, as BRs todas E precisa de alguém que possa ter interlocução, uma interlocução próxima com o Presidente da República Que possa ter um link com os ministros todos ali E graças a Deus eu tenho essa proximidade e eu creio que isso pode ajudar muito o Estado de Mato Grosso Devido a essa... são relações que a gente conquistou e eu acho que eu posso ajudar muito o Estado nisso Você já fez uma avaliação das outras pré-candidaturas dos demais partidos para o Senado aqui em Mato Grosso? Sim, a gente tem feito, porque isso é uma batalha e a gente tem que avaliar também os adversários Convenção, já marcou e falando em convenção também O pensamento já para aglutinar forças com relação a demais partidos nessa sua candidatura rumo ao Senado Federal Então, a tendência é que a gente deixe para o último dia, né? As convenções, até para facilitar se tiver alguma coligação e tal Mas isso está aberto em relação às coligações ainda Muita conversa, falta aí praticamente quase um mês ainda para o final das coligações, das convenções Então, ainda está em conversa